E meu parceiro e minha parceira rubrolegra, estamos aí diretamente do treino do Flamengo aqui na cidade de Coquimbo, no CT da equipe do Coquimbo Unido, né? Está aí o Flamengo do professor Tite treinando ali atrás, último treino antes da partida de amanhã contra a equipe do Palestino, diretamente aqui de Coquimbo. Está fazendo um friozinho aqui, né? Mais ou menos aí 16 a 12 graus à noite, a temperatura cai bastante, tem previsão de chuva, né? 40% de chance de chover amanhã, vamos torcer para que não chova, né? Para dar tudo certo. Vocês vão acompanhar aí agora as imagens do treino do Mengão, está vendo aí? Está rolando o treino do Mengão, vocês vão acompanhar algumas imagens aí no canal 2 do Pedrão, né? Pedrão oficial do canal Mengão Melhor. Está aí a galera treinando, dando passe ali, coisa e tal. Vambora, minha gente! Acompanha aí até o final. Tem que tirar a câmera logo, tá aí? Tem que tirar a câmera logo, tá aí? Tem que tirar a câmera logo. Tem que tirar a câmera logo, tá aí, olha! Tem que tirar a câmera logo, ó! Uhum O Babi vai ligar pra vocês Vai ligar o celular mesmo Abre o tripélite Aldamice E a porta Onde é que o outro Eu não se importo Onde é que o outro Ele tem fundamental Você tem bastante Temtu Onde é que eu vou te cortar? Gente, o guardou acredita? Ele tá no... Tá no leitor na cama, hein? Tá no leitor na... Ele tá no leitor, dentro da mala Ele tá no leitor É, tá no leitor Porra, você mandou um todes Caraca, boa noite a todos É, pô Olha aí, pô, o dirigente tá sinistro Fala meus camaradas Fala meus camaradas e minhas camaradas Sejam muito bem-vindos ao canal Redação Ninho, o canal secundário Do canal Flasueiro Nós estamos direto de Coquimbo No Chile Para mais um treino do Flamengo O Mengão faz esse último treino Aqui na cidade de Coquimbo Se preparando para o jogo de amanhã Contra o Palestino Lembrando que o canal Redação Ninho É um canal secundário Do canal Flasueiro E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Acione o sino da notificação Deixa aí o teu like Porque vai ajudar demais Tá ali, ó Jogadores do Flamengo Já fazendo ali Com os primeiros movimentos E aí Já tava tendo uma resenha ali Entre o Ayrton Lucas e o Léo Pereira O Léo jogou a bola lá do outro lado Ela pegou no... Ela pegou no... Ela pegou... Agora tá ali O Flamengo já não Trabalha com a bola Dá um aquecimento, né Tá ali o técnico Tite O filho dele também O Pedro Pereira O Matheus Sávio O Fabio Marece Jana O Fabio Sávio Ayrton Ayrton Todos os cumpridos Eles fazem o trabalho Que aqui se não vai fazer Quatro jogadores Do jogadores São jogadores É dentro de dentro São jogadores São jogadores Aí o Roberto segue Tratando uma lesão E o... O Everton O Jogheiro Clê Que está lá Também Que o outro Obrigado. Obrigado. O Boia tá aí, né, Tite? O Boia tá aí, Tite? O Boia tá aí, Tite? O Boia tá aí, Tite? É isso mesmo, nós vamos agenizar o vivo do tempo do Panela, que é o esportivo de Elas Rosas, é o centro de ordenamento, o primeiro partido da cidade de Leila, para partir geralmente entre o palestrinho de Deus, o capitão do Leila, ele é um paradigma, um pouco suspensivo, a start do C.P. foi vivo, e a presença importante do Everton, seu bolinho, o candidato teve uma lesão na fronteira direita, alterado, tem treinado sem restrições, esse jogo fundamental para o Flamengo, e é isso, e acho que é boa, eu acho que é o professor do Flamengo, é o que é diferente, mas a informação do Flamengo já treinou, tem restrições no fim de semana, então o mínimo, o mínimo, para participar de uma fase de jogo, ele vai ser um jogador importante, eles são os protagonistas dessa era tinta do Flamengo, então não dá para ter o André de volta o Arrascaeta, que é um dos protagonistas do Flamengo, embora faça o tempo de olhar de ponto abaixo, A gente tem que ir mais um jogador, vai, 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 vai. O Everton Pugàdio tem uma posição do跟ar while esquerda, pensando nessa crítica da letrinha, pelo que a gente já viu, o Chiquitit pode mudar a equipe, tem rechinha o equipe, Não é um adversário que vai partir para cima, mesmo jogando em cada carreira. A gente também tem que dizer o Diago, mas é o mandante do jogo. E para o paletino, para decidir sua sorte no jogo fora de casa com os milionários, ou com o próprio Bolívar, não é o fim do mundo também. O Flamengo vai ter que fazer o jogo, e aí é entender a dificuldade que ele tem nesse tipo de jogo contra adversários que marcam mais fortes, que negam a ele os espaços. Tem que pensar em como melhorar essa parte criativa, em como ter mais aproximação dos jogadores, mais velocidade, mais tabela. Pega o jogo da última partilha com o Amazonas e faça tudo isso também. Eu acho que foi um ponto baixo do plano de primeira temporada, que já tinha o jogo que eu vi no terceiro momento. Bolívar e Olívia, com quatro pontos, o Flamengo, com três, com quatro pontos, a importância dessa partilha, porque o palestino é o terceiro colocador, ponto a menos, três pontos. O palestino tem que vencer o Diognares, que é o Nanterro do grupo, com um ponto na última rodada, por três a menos. A gente falava sobre dois jogadores importantes que têm ligado bem no time do Flamengo, o Leão e o Vinha, não necessariamente começando por titulares, mas jogadores que mudam o jogo, que têm sido importantes no time do Flamengo, também treinando aqui no setor de Pouquim. O Vinha, nos últimos jogos, mesmo quando o Flamengo não foi tão bem no aspecto coletivo, o Vinha sempre contribuiu individualmente. Posso pegar o exemplo do jogo na Bolívia, por exemplo, contra o Bolívia. Então, acho que é um jogador que tem características diferentes em relação ao Ayrton Lucas. Muitas vezes trabalha bastante na construção das jogadas, abrindo o corredor, Flamengo. Não está descobrindo hoje. É um jogador que já tem a sua história ali na equipe de base, é tido como uma grande promessa, mas também é um jogador que não sabe a diferença de jogos. Estou tirando o Gabigol de frente aí, olha, pega ele de frente. É fechadinho? Fechadinho, aberto, fecha os caras, abre um pouco. Companheiro, a gente, com o pé esquerdo, conduzo, dá no companheiro. A gente, com o pé esquerdo, conduzo, dá no companheiro. Aí eu vou mudar para o lado direito, eu avesso. Só pé esquerdo, foi! Pode conduzir, pode conduzir, pode conduzir. Pode conduzir, pode conduzir. Atenção E eu estou aqui, direto do treino do Flamengo, em Coquíbo, no Chile. O Mengão que se prepara para enfrentar amanhã o Palestino pela quarta rodada. O Flamengo, para decidir sua sorte no jogo para ficar com os milionários ou com o próprio Bolívar, não é o fim do mundo também. O Flamengo vai ter que fazer o jogo, e aí é entender a dificuldade que ele tem nesse tipo de jogo contra adversários que marcam mais fortes, que negam a ele os espaços. Tem que pensar em como melhorar essa parte criativa, em como ter mais aproximação dos jogadores, mais velocidade, mais tabela. Pega o jogo da última parte, a primeira com o Amazonas, e passa tudo diferente. Eu acho que foi um ponto baixo para a última temporada. Já tinha um ponto baixo para a terceira temporada. O Flamengo, 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 o Flamengo. A importância dessa parte, porque o Palestino é o terceiro colocado, um ponto a menos, três pontos. O Palestino tem que vencer o milionário, que é o Nanterro no grupo, com um ponto na última rodada, por três a menos. Eu vim falar sobre dois jogadores importantes que têm ficado bem no time do Flamengo. O Leão e o Vinha, não necessariamente com os titulares, mas jogadores que mudam o jogo, que têm sido importantes no time do Flamengo, também treinando aqui no setor de pouquinho. O Vinha, nos últimos jogos, mesmo quando o Flamengo não foi tão bem no aspecto coletivo, o Vinha sempre contribuiu individualmente. Posso pegar o exemplo do jogo na Bolívia, por exemplo, contra o Bolívar. Então, acho que é um jogador que tem características diferentes em relação...